E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa nos comentários top 5, top 10 MCs, os MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, já tô fazendo hora demais, né? Então bora lá reagir a essas batalhas incríveis e absurdas, bora! Eu tenho medo de sair, rapaziada! Tomei-se! Tomei-se a toa, tomei-se a toa... ...crui! É o trabalho desse hit poi systems atende? Na sua partida arem not Meso paints. Vocês não esganta no USP, торte ooldoz de lixo em valor. Defensa que a fita. Por isso que agora os dois, olha então, o filho respeita É engraçado, você deixe com o meu filho Respondo, tiram a mãe, assistindo, não é feita Mesmo que a gaguejada, eu acho que com o seu filho você tem que aprender Porque na verdade uma mãe te trocar um filho Ela nunca vai dar argumento pra debater E você vai se fuder, independente, mano Já varam, já varam de playboy na caminhada Do Black Panther, vão derrubar minha mancheira Ele ia se fuder, porque ela nunca teve nada Sabe que eu faço o verso na hora de matar Se você falou que você vai me bater É a mãe que bate no filho ao invés de ensinar Então demorou, não tive amor em casa Eu fui fazer na rua e eu não me contive Todo o amor que você não me deu em casa Busquei na batalha todo o amor que eu nunca tive Por isso que agora mano Eu vou mostrando que eu tenho meu conceito É diferente, eu não tive nenhum amor Só que na batalha eu te ensinei que é respeito A batalha de dupla, independente, você não pode argumentar A Levisque, se tu tivesse, então argumenta sim A batalha de dupla deixava o Black rimar Você mandou só uma, independente A moça que tá falando que tá atendendo o déjà vu Ô moça, deixa que eu vou passar o microfone Você senta a Levisque, que ela rima mais do que du Eu moro, mas é claro, eu não tive um pouco de record De essa tarde, eu deixamo eu Mas ainda toda hora ele não teve amor Mas você já escutou a ilusão Por isso que eu gosto de você na MC Você não sou competente Se você tá carente do seu filho do desilusão Então abraça a Levisque Ô moça, ô moça, ô moça, ô Ô moça, ô Você encarrou no laço, no espaço Você é um cavaço Então agora o Black Panther que rimou Rimado zulusão, ele vai me dar um abraço Rimado zulusão, eu não entendi Eu vou te bater, não me atrapalho Me gosta caralho, pode dar um abraço aí Pega sua carente e vai pra casa do caralho Ô moça, ô moça, ô moça, ô moça, ô 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 moça, ô moça, ô na minha frente Você não é protetor Você pinta pra carência pra caralho Não foi você que falou que você cresceu seu amor Essa é a fita Vou fazer um mic pra ela Por isso que agora você é Nutella Sabe por que eu passo no mic pra uma mulher? Porque eu tô inspirando todas as minas na favela Vô, 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 vô pra cima de ti, e é por isso que o teu talento, ele tá ausente, tomando a riva boa, mas ganhou esse round, as mulheres tão aqui e Maria ainda presente, uou, 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 u Passa que está ali raro, não comparo Ser candidato que eu troco no frio Eu tenho isso, quem tá rapaz agora é sorrir Cê vendo que ele não aprendeu? Você tá vendo que ele se fudeu? Ele que tá sem educação faz alguma coisa Porque o filho não é só meu Ele tá crazy Só que tô easy E eu fico lazy Sabe que é para isso aqui que é um fuck Faz, faz, faz Se eu não tivesse mandado os pobres Eu já não tinha um ataque Mano, eu ri bem pra padeia, ok Mano, eu ri bem pra padeia, ok Eu não tenho uma ideia Barras e barras e barras Barras e barras e barras Me é roubado e te carreguei lá na roda Minha dívida tá paga Eu vou causar seu fim Sua vima é ruim Olha o jeito que eu canto Tu pode virar a cadeira pra mim Barras e barras e barras Cê pensa que o meu pincel é o madiz Quanto é um pequeno atentismo Tudo que você faz hoje, o pata eu já fiz O que você faz eu fiz Inclusive o madiz A batalha da madiz Onde eu comecei E minha vida por um piso Mas hoje eu tô aqui na noite É por isso que nós vete A minha rima reinveste Cê me ganhou na aldeia Eu te ganho na noite Não é só na lede Migo, cê não mate, eu morro Agora eu vou gritar socorro Ele tá pedindo pro jovem girassom Cê ainda é um pequeno tronco Porra, meu Cê tá me entendendo É desse jeito Eu matei Eu ensinei Eu ensinei Eu ensinei Eu já matei E foi gol replay Eu e o barro Passei Acaco com essa barra Sempre o que você falou Barra de barra de barra Não sou o pequeno tronco Mas vou causar Tom pincel São os pequenos crotos que formam grandes jaqueiros Seguem sem girassol Comendo a boca rosa Sem log para o Blackboard Pra tudo que eu fiz Sem ser um girassol Eu corto o gol pela raiz Sabe que eu vou te bater Hoje não dá pra você Sabe qual que é o problema você vai enriquecer Sabe qual que é o problema Eu animo esse povo Vamos até os dois menores Guarulhos Agora Guarulhos vai ser o Rei Novo Pode Você falou que ele era um fiote Mas eu senti é irmão Pentei tricote, som do atapa Que verso diplomisação De rima você nunca manja É o Kenan e o Kel Junto um refrigerante de laranja Você falou que Guarulhos vai agora ser o Rei Novo Quem é o Rei Novo É que tá caçado Arrompado, chupado a ovo Ei, eu não tô entendendo nada que você fala Pois você é fiote Ele quis cortar o mal pela raiz E acabou fazendo meu bigode Má De marquicei se atrapara O que fazer O bigode Na vara escapou da minha mão Cortou sem presconto na batara Chave qual que é o problema Tem mais de fudê Eu sou merda Eu sou horroroso de um amor Eu tô ensinando o amor pra você Então, mentindo a mão para mim Foda-se Agora eu quero um pódio Por muito tempo eu fui um amor Agora vai que eu gosto do meu ódio É desse jeito que eu sou criativo É medo na cara e foda se você trazer Barreto Competitivo Eu adorei esse skin Adorei seu novo personagem Na variagem E percebeu que você vai se foder Você morreu, tá sem maquiagem Sabe por que o problema Na hipogisação Eu vou te dar um abraço Com o Dereck no perdão Você não é o Dereck no perdão Você pensa que é meu amigo Só que é maravilhoso a visão Seu abraço não funciona comigo Você tá entendendo? É desse jeito Tá ligado? É bem improvisado Também vou te dar um abraço prazer Barreto Que não precisa ser perdoado Foda-se, eu quero o seu perdão Eu quero a sua gratidão Sabe por que é o problema na hipogisação Cago publicação Pode ser para no chão Eu tô tipo de rua E se a mão do seu preto Tire o áudio do coração Tire o áudio do meu coração Tire o áudio do meu coração Tire o áudio da cabeça Só não vai tirar o mais da minha mão Calvou, 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 calvou Yeah, yeah Você tá vendo? Como você tá perdendo? Porque pra mim você é perdedor Que é o girassol, você que é pastor Tá deixando o like e se inscrevendo no canal Eu realmente sinto falta do amor Porque eu sei que por muitos momentos Eu vi você ver a dor Eu vi você sentir a dor Sabe qual é o problema de essa partida Enquanto você é o arte Eu sou o poder de correnta ferida Falta de postura Mas agora eu corrijo na elegância Eu corrijo porque toda vez Você manda a mesma rima Isso aí é redundância Então o Croy melhore Faz a rima pesada E manda um brimbolo Ele entende sobre o console Mas hoje o Prado vai ser sobre consolo As ideias da rima Você pitica a putaria Só que cê manda Quando você vê que não tá funcionando a ideologia Sua imuncia eu te conheço E é por isso que eu não dou moral Ele reclama a rima de Jesus Quando era sua dupla E ficou legal Ficou legal Mas mesmo assim Mas não tava de fora Essa rima foi de um ano atrás E você pegou ali E cê mandou agora Tá ligado que agora eu faço jus Sim, eu falo de Jesus Vai dar pra ganhar a batalha No pescoço é cruz No pescoço tá o 26 e você é um bota Cê tem 26 com vida no peito E eu sem morte nas costas E vinda mano a fita Por isso agora eu vou te falar Não gosta que eu repita A rima então na aldeia não tem 20k Não tem no seu Porque no meu bolso tio tá tendo Então agora vê o canto que entendeu Porque agora eu tô absorvendo Sobre os 20k lá da aldeia Sabe que agora mano eu não me queixo Não sabia nada de videogame Aquela premiação que me deu o Playstation Então agora apanha e perde o antagonista Agora sabe jogar o Playstation comigo Aprende o jogo da vida Vai entender qualquer fita Por isso agora eu vou te dizer Você falou eu não tenho eu não tenho Só que eu vou ter e eu vou conceber Que porra de jogo da vida Na batida A batalha acaba agora Foda-se eu indo ir pra machiro Isso é punch, tem que tomar Chora e vai embora Tá ligado eu não tenho a Priscila Tá ligado eu não tenho a Priscila Eu não tenho o Playstation nem o jogo Mas o Prado tá na sua mochila Eu nasci o Prado na mochila Por isso que cê é vacilão Muito fácil falar de mochila Em tudo cê tá nas costas do magrão Isso mesmo que eu vou te bater Por isso agora eu rimo com tudo Uma bacia do estudante A mochila é cheia mais de conteúdo Um brilho pra batalha, caralho Um brilho pra batalha, caralho E aí eu sou linda Barulho que é de trem E aí Hoje é um brilho Sabe que eu bato Sabe que eu mato Sabe que é fato Me matou no prato E tu te calma aqui Eu tô te batendo mano Você sabe que hoje aqui tá no sapato E eu sei Cê falou que é espetacular Só que hoje passa a mão de espetacular Eu sou lembro do Maranha Prefiro subir Maguire Porque eu sou original Então É aquela que eu batou Sabe que hoje eu já chego, já passo na cara Até porque eu vou provando, mano Que a verdade hoje é quem se calcara Ainda você sabe bem que eu vou além Até porque hoje não pega rede Hoje você tá fodida na batalha da perdida Você vira Homem-Aranha que eu te topi na parede Não, você não me tacou na parede Até porque eu fumo a Mary Jane e ainda dou um dois Você vai entender porque que agora você não é Homem-Aranha Porque no seu gibi eu te mato depois Você se sente pelo fato de que eu passei proibição Você sabe que você vai à lona Nós já batalhou três vezes, hoje é meu terceiro dia Eu ressuscito e entendo como funciona Hoje eu te mostro que você é muito chato Tudo que você faz é fazer um favoritado E eu mostro que você tá ultrapassado Você é um gibi, você é uma história E é por isso que eu tô nesse microfone Deixa-me ir de Mary Jane Eu não sou protagonista, mas a pata é não esquece meu nome Agora você morreu Trombo comigo, você sabe que você se fudeu Depois dessa batalha você vai conversar com Deus Você tá ciente que agora eu te amasse Você vai sair dessa trilha Qualquer da fita já ficou em choque Tava dando um salve pra sua família Mandando as últimas palavras Se despedindo porque agora você já era Você tá ciente que não adianta pagar de louco Que eu sou bem mais fera Não, eu não falei que você era o meu pai da trilha Eu não dei um salve pra família Tô dando um salve na minha família Se é que você tá entendendo Agora você passa mal Tem família assistindo em casa E tem família perdendo o final É que tá vendo porque a família é nós dois E meu parceiro quem vai vencer esse embate Nós só vamos descobrir depois Porque aqui vai vencer Quem conseguir mandar melhor rima E não adianta, aposta no preto Mas não se confunda só por melanina Toda essa você fala da melanina Aposta no preto não confiando só na rima E sobre a melanina Eu tenho que dizer Assista o teto preto que eu causei em você Se não paga o teto preto Essa é forçada Parceiro, o teto preto é moleque novo na balada Aqui é minha família Mas você toma o pau Aqui você rir me paga de brabo O teto preto é na Defal E aí, se eu tiver na Defal Se tiver teto preto e tiver passando mal Veiaco quer julgar o novinho na balada Se não pagou minha droga Você não pode falar nada E eu vou dizer Eu não paguei sua droga Engraçado Nem você E aí É meu parceiro Na moral É meu filho Passou mal Pode ajudar Lame o sal Só que agora a rima é a mesma Eu tô usando sal Pra tacar nessa lesma Até porque Mano, eu sei o conteúdo Eu usei droga dos outros Quem tem amigo tem tudo, pô 3, 2, 2, 1 Olha a Maria que mata MC Acabei de ouvir Tão firmeza Vou trazer a prova disso Nesse fim Ah, então Ah, questionamento que eu faço aqui Você vai me matar de quê? De rir? Não me enxar no pinga Vou te matar de rir Igual a bomba do coringa Você vai dar tanta risada Que vai escapar sua cipa 3, 2, 1 Rima! 3, 2, 1 Ela fala do coringa E a rima não é vitrine Entendi, essa é a Maria Que não vive Assiste filme Eu mando a realidade Verso, converso Ataque, resposta De verdade Não, parceiro Eu faço improvisação Minha vida é rima Ela não é de atuação Mas atuação de mandarima Mal que se fudeu Você não percebeu Já era crau que você perdeu Uou! No momento Achar que você era boa Eu perdi muito meu tempo Uou! Mas não sei nada Na essência Eu perco meu tempo E você ganha experiência Uou! Não é por minha vivência Não é por você Porque te olhar É falta de inteligência Mas você entendeu Realmente essa aposta Você perdeu muito tempo Mandando essas imabostas Uou! Não te pego Mas pra quem tá moscando Eu vou mandar o quê? Até porque, meu mano A rima são vários focos Nunca ouviu Não jogo pérola Aos porcos Uou! A pessoa que rima Por isso mesmo Que eu venho aqui Faço chacina Só que, parceiro Eu venho e mando meu free Pelo visto Você esqueceu O que é ser um MC Uou! Você se fudeu Faça o meu verso Eu tô junto com Faça o meu verso Eu tô junto com Deus Mano, você pega Você é pra você O nosso Fica se mal E não entendeu Compreendeu Se você é falso Todo o espaço Não entendeu Mano, é a primeira vez Que eu tô vendo MC que é menor que eu Uou! Só que ele é metade Da sua metade Eu tô falando O mano é de tamanho Eu não comparo Pela qualidade Eu não comparo Pela atividade Independente Que eu sou sem feio Entre daqui Eu fanguei do Neo Me desculpa Mas já te matei Eu matei também Quando eu faço o bem Pode dizer Eu tô de parabéns Não tem Sentei Sabe que eu creio Mas eu arrependo Então vem Que tem Tá vendo Amigo Você é barba ovo Tá vendo Como eu encaixo no beat Tenta fazer Você estava de novo Deixa eu ver Calma aí Fiz Agora tenta fazer As rimas que eu faço Que aí eu demonto Que cê é capaz Cusão Da onde eu venho Com meu desempenho Você não é o tênis Me amarra o cadarço Fica pra baixo Ah, da hora legal Você é bom Tem caça no beat Vai bonitinho Junto com seu irmão Se fuder lá na parro Dá RC1 Fecha o week Tamanho não é documento Por isso a me tente aflige Hoje eu mudo a porrada O ditado O que vem de baixo O mano te atinge Eu sou o freguês do neo Essa rima não foi rara Teu irmão Mano Que te carrega Arrombado Toma vergonha na cara Os cara fala Sobre ser freguês de alguém Que chega e rima bem Você parceiro Quando você vai fazer Alguém de refém Seu refém Ou seu freguês é quem Fala pra nós Você não rima bem Tira sua lupa Sua rima procura Porque eu conquiro E aqui não tem Que aqui mano Não adianta Sem só ter suporte Que a rima Que nós traz Sempre é forte Por isso mesmo Você prepara o pote Ele tá bonito Achando que é gringo Tá na hora legal Ele faz a etan flow Mas aqui é um clima de Festa junina Sua festa acabou Ele falou que eu sou freguês do neo Se nem freguês de ninguém Que é principiante Mas ninguém também é seu freguês Porque nas batalhas Tem significante Ninguém sabe nem quem você é Pra mim você é um cuzão Eu não sou a sombra do neo Mas você é a sombra do próprio irmão Isso que é foda Parceiro E eu sei que incomoda Porque você nunca Que tem uma resposta Geral fala isso Você fala que agora Mas no final de contas Você prova que é um bosta Ele continua Sem isso daí Ele termina o freestyle Chamou eu Você pode ser São Michael Jackson Mas você não é um Jackson Paz Não é um Jackson Paz Só que pra mim Você é um escroto O MT é igual Michael Jackson Mas você é que eu tô Vindo batendo com o morto Por isso que eu tô te batendo Eu tenho que terminar no Rio Achei legal a tigarinha Combinou com tuas rimas Mas infantil E maluco Vai ter que me dar O que não tá no Rio Que você é Sobora Sobora Deixa eu lá Que você é melhor Vista Karate de azul Tu vai perder Tu sabe Que tomou no rum Eu sou o Mike São Jack Comfim Vai tomar no rum Vamos Yeah, 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 yeah Mano Sabe na sessão Você falou que o cara É nada Só porque o cara É meu irmão Só que você Que é uma piada E eu te boto No caixão Só tem um estadual Respeita um Picampião Eu sou o B É verdade Picampião Estadual Se tu quiser Eu também Te bato no nacional Ah não Pera primeiro Tu cumpri o teu papel Pra ir pro nacional Tu sai do poço Do meu É um artefato Se inscreva no canal Tive o sininho Deixa o like Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal É meu slogan Eu sou o HD Rapaziadinha Deixa o like Se inscreva no canal Tive o sininho Deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Tamo junto É nóis Vídeo novo Todos os dias Aqui no canal Eu sou o HD Falou Tchau Tchau